Música Aí, dê Música Música Se um maio afetálico, vou te esquecer, mas não vou. Se um maio afetálico, Não vai se aclarar sua vida, o dia que o dia se aclarar, vai se aclarar as malhares. Música Está a estética, está a repetir, está a trigirnos, se arrepender. formativo É um pouco mais que fazeria uma vida que eu será a liga e a liga que eu o brilho uma essa bem meu tudo Mãe deixe-se à lopla e sou e gostei da minha vida e gostei da minha vida. Me uma táxi me vai ficar, não me se lembrei de novo, se um dia mais um dia, A talhão A talhão A talhão A talhão